A primeira pergunta que eu fiz é por que a gente ia participar dessa formação? Como tem um número de imigrantes no Rio de Janeiro e a gente não tinha essa formação? Uma angústia, enquanto profissional você atendeu uma demanda que você não sabe para onde vai encaminhar. Nem todos os que trabalham na rede tinham conhecimento, inclusive, da existência de trabalho escravo no município. O Rio de Janeiro apresenta um contexto muito diverso em termos de casos de trabalho escravo. É muito diferente do que a gente encontra no resto do país. Por que a gente começou a trabalhar com a assistência social aqui? A ideia de que o trabalho escravo é também um tema da assistência social é relativamente novo. Essa rede é que tem o primeiro contato com os trabalhadores explorados, com os trabalhadores em condições vulneráveis e até com os imigrantes em situação de vulnerabilidade. Então, o trabalho da Repórter Brasil foi no sentido de tentar despertar o olhar desses profissionais da assistência social para a questão do trabalho escravo. Então, eu fiquei muito feliz em ver todo o material, toda a sistematização, todo o passo a passo, para fazer com que as equipes tenham acesso a esse passo a passo. Quais as instituições trabalham, quais os direitos, de uma forma muito clara, muito didática e muito gostosa de aprender. Hoje, nós somos convidados a, de alguma forma, sempre falar sobre essa temática com a população, porque esse é o nosso foco. Tanto nos trabalhos com rodas de conversa, com os ciclos, com a articulação com a rede local. E aí, as comissões locais foram trabalhadas com o tema de imigração, refúgio e trabalho escravo. O trabalho escravo, ele não é abertamente falado. Ele vem, às vezes, nas entrelinhas de um discurso. E aí, a gente tem que estar muito atento para o que o usuário fala para a gente. Eles vão ser o início, que vão dar notícia para as instituições que atuam na repressão, Ministério Público do Trabalho e Ministério da Economia, que existe a situação e vão nos acompanhar, né? A partir do resgate, acolhimento, atendimento a essas vítimas. A formação, ela contribuiu muito para fortalecer os laços dessa articulação em rede. Hoje, a gente já observa que os assistentes sociais e as pessoas que estão trabalhando nos equipamentos de assistência estão muito mais preparados para identificar os casos. Hoje, o município consegue ter esse legado. O legado. Eu acho que essa é a palavra. O trabalho do Escravo no Pensar e esses encontros formativos que vêm desde o início do ano, eles foram fundamentais para a gente poder aprofundar e pensar as políticas públicas no âmbito municipal.